Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Passando aqui para comentar mais uma grande atualização do Azul, que é a versão 4.5.1, que foi lançada no dia 24 de agosto de 2023. O Azul, geralmente quando muda de versão, ele tem uma grande quantidade de atualização. Anteriormente, eu fiz um vídeo aí comentando a versão 4.5.0, porém ela teve a mudança de versão, mas não houve grandes alterações. Eu não sei o motivo, não sei se as atualizações ainda estavam em testes e eles precisavam lançar as correções que foram lançadas, mas pela quantidade de atualização, deveria ter sido lançado uma atualização, por exemplo, como a 4.4.6 e não 4.5, que seria uma mudança aí de versão. E quando eles mudaram a versão, não teve um grande impacto assim, apesar de ser tido duas modificações relevantes, foram poucos por ter mudado a versão. Então, se você perceber, quando o Azul cria uma versão 4.3 e ele vai para 4.4, há uma grande mudança aí de versões e tem várias e várias correções. Porém, o que não foi feito na 4.5.0 foi feito aqui na 4.5.1. Como você pode ver, essa atualização aqui tem bastante correções. E esse é o padrão quando o Azul muda de versão e ele saindo da 4.4.5 para 4.5.0 não houve isso. Então, mas na 4.5.1 voltou o padrão aí que quando muda de versão, realmente tem que ter isso daqui. Então, isso daqui eu acredito que deveria ter sido na 4.5.0 e não na 4.5.1. Mas fora essas informações e comentários à parte, vamos para o que importa aqui, que é o que tem de novo, né? Então, o destaque aqui dessa atualização, levantada pelo próprio Azul, foi o quê? Que agora há um suporte para computadores Mac, né? Aqueles que têm um Apple Silicon. Então, quando você for instalar um agente lá no sistema da Apple, ele vem de ser Intel, vai ter duas opções, Intel e Silicon. Então, você tem que colocar de acordo com o seu processador, porque se você colocar a versão Intel, ele não vai instalar e vai dar erro. Então, isso acontece nos processadores M1 e M2. Então, agora ele destacou aqui que esse suporte agora para computadores Mac está nativo lá na hora de instalar o agente. Então, quando for selecionar, não esquece de também selecionar qual é o processador. Além da versão, agora tem qual processador você vai fazer. E aí, houve bastante mudanças aqui no Azul. Então, vamos comentar algumas aqui. Para quem usa a integração com a AWS, então, o que aconteceu? Tinha algumas funcionalidades que estavam tendo algum tipo de erro e foi adicionada a opção de descartar um rejex ali para que não dê erro. Então, eles colocaram alguns campos agora para fazer umas validações que antes não tinha validação e acabava aqui, travava, gerava erros. E agora eles colocaram vários parâmetros lá dentro da programação para que ele valide esses campos para ver se esses campos não estão vazios. Então, se tiver vazio, ele simplesmente pula, porque precisa estar preenchido para que a integração funcione corretamente. Então, isso daqui foi feito a alteração. E agora, o que tem de novo aqui, primeiro, que agora foi corrigido, é que na parte do, quem usa a Red Hat 5, a parte de detecção de vulnerabilidade, houve uma mudança na URL. Lá na Red Hat, o repositório mudou, então, eles corrigiram isso para que eles abaixassem corretamente. Outra coisa foi na parte de vulnerabilidade, aqui, detecção, houve uma atualização. Essa atualização consiste no quê? Antigamente, quando o agente estava no Windows e ele ia ler os programas instalados, foi percebido que esse CP aqui é um banco de dados, vamos dizer assim, das versões do software instalado. Então, imagine o Firefox, você instala o Firefox 107. Aí, quando você vai ver lá, no painel de controle lá, está escrito Firefox versão 107, por exemplo. O que acontecia? Tinha, tinha softwares que não aparecia isso, por exemplo, o Python. Então, eu vinha lá mostrando que eu estava com o Pint instalado, mas não falava que versão do Pint. Então, acabava aqui, o azul detectava falsos positivos, ou até mesmo deixava de detectar vulnerabilidades. Por quê? Porque, como o nome não estava correto, tinha que estar lá, por exemplo, o Python versão 1.15 e alguma coisa. Então, tinha que estar assim. Só que, na hora que ele mostrava a versão, ele só mostrava a Python lá no painel de controle instalado. E acabava aqui. Ou não detectava, porque ele não sabia que você estava usando a versão de Python. Então, ele lia. Ah, não tem Python 15. Python 1.14, 1.15. Não tem nada disso. Então, ele não tem Python instalado. Mas, na verdade, ele tinha. Então, por causa disso, eles fizeram agora esse CBR Helper aí. Uma atualização para que ele tivesse um banco de dados mais atualizado aí, com as informações corretas de Java, o Python, entre outros programas aí, que estavam sendo registrados de maneira errônea. E acabava que ele não falava, ó, você tem vulnerabilidade nesse software. Então, eles fizeram isso. Então, a parte de detecção de vulnerabilidade vai estar bem mais aprimorada nessa nova versão 4.5.1. É, aqui, ele fala, né, o que ele... Do agente, que foi agora nativamente suporte para a Apple Silicon. Essas validações de argumentos que a gente comentou acima, que agora ele valida algumas coisas antes de verificar. O agente aqui fala sobre o carregamento do Windows aqui das DLL. Então, tinha um bug aí, que eles poderiam ser explorados para... O que que acontece? As bibliotecas de DLL, ou o Azul ali, ele executasse comandos através de um software mal intencionado, usasse a biblioteca do Azul para executar. Como ele tem a parte de Active Response, executar comandos Taurus, um atacante poderia usar essas brechas. Eles fizeram diversas melhorias para evitar que essa biblioteca carregasse e que fosse compartilhada com outros softwares. Então, acabava que poderia ter esse tipo de ameaça aí. O atacante usar o agente do Azul para fazer modificações em outros arquivos, outras DLL aí. Então, eles fizeram agora uma correção disso para evitar esse problema. E aí, para quem gosta de fazer Hardening, saiu mais uma... Foi refeito a parte de políticas de benchmarks para o Ubuntu 20.04, baseado no SIS V2. Então, antigamente ele usava um outro módulo, agora o SIS está usando a versão V2, então eles estão refazendo. E é um trabalho bem longo aí para eles refazerem tudo. E só nesse caso aqui, para mostrar, que é bem interessante, eu vou até abrir essa vulnerabilidade. E qual que é o problema principal? Clicando aqui. Então, o que acontece? Eles estão ainda fazendo, né? Eles tinham criado na versão 1.0 e agora começou a ter atualizações. Então, igual aqui, o SIS. Para quem não conhece o SIS, ele é o Centro de Internet e Segurança. Então, o Centro de Segurança da Internet. Então, é um órgão lá dos Estados Unidos, então é baseado neles que eles fazem esses benchmarks aí, Hardening, para que o seu sistema fique o mais seguro possível. Então, como vocês podem ver aqui, a lista é grande de todos os sistemas aqui suportados aqui no azul. E eles estão fazendo, né? Então, aqui, eles estão refazendo alguns itens, colocando a nova versão, porque estava, por exemplo, aqui 2.1. Agora, eu já tenho 2.2. Então, eles estão refazendo baseado na nova política e assim vai indo. Então, como você pode ver, tem muitos itens aqui que foram todos refeitos. Então, ele está mencionando que ele foi feito de Linux. Então, Linux do Ubuntu 20.04. Então, quem usa vai ter agora uma nova tabela de Hardening. Então, você pode ser que seu score lá antes estava, vai te contar 50%. Quando você olhou e agora vai te contar 30% ou agora está 80%, não sei. Então, pode ter uma mudança devido a essa atualização. E foi removida aqui essa política 1.1.5 do Windows 10, que estava gerando muitos falsos positivos. Essa política era de você ver a parte de trocas de senhas e tal, e ela fazia uma verificação que não era válida e acabava gerando falsos positivos. Então, se você estava tendo problemas e corrigia essa política, ainda ela continuava mostrando lá e você não sabia por quê. É porque era um bug, então foi removido essa política aqui, porque ela gerava falsos positivos. E agora não. Aí, as demais atualizações aqui, vou passar bem superficial, fizeram a biblioteca do Curse atualizada para essa versão. Aí, eles mostraram agora que lá na hora de registrar o agente, tem um botão agora dedicado para a Apple Silicon. Removeram o nome do agente, bem lá no topo lá que ficava no início com o nome do agente, foi removido. Tinha alguns problemas de que quando você atualizava a tela, ali quando você estava com o azul aberto, perdia a página, crachava. Então, eles foram corrigidos. E aqui tem mais várias políticas de menor privilégio, foi mapeada. Na hora de fazer um parse de alguns decoders, estava dando crash, estava travando o sistema, agora corrigiram. Houve também inserção aqui de sistemas não suportados SUS, para que não desse mais erro. Teve também uma atualização que estava duplicando aqui, na parte de detecção de vulnerabilidades. Teve esse erro aqui que estava crashando, era quando você fazia um caso de uso muito grande, comparava diversos campos, e ele tinha um limite de campos e dava erro. Então, eles foram lá e arrumou, para que na hora que você faça o seu caso de uso, não dê esse problema, quando você usa muitos argumentos. Aí, foi feito a parte do registro, quando você ia fazer o upgrade do azul aí, ele não atualizava o agente de maneira correta. Ele atualizava, mas o registro do Windows ele não atualizava, aí fica mostrando que você tinha sido atualizado, mas no painel de controle ele mostrava lá, vai de conta 4.5.1. Porém, no registro que estava lá, 4.4.0, aí você nunca conseguia atualizar, por mais que mostrava, ele mostrava como não tivesse atualizado. Aí, eles viram que era um bug, que na hora que não removia esse registro antigo, e colocava o novo, corrigiram. Então, tem bastante coisas que foram colocadas aí, nessa atualização, eu não vou comentar todas, porque como vocês podem ver, já estou 12 minutos aqui. Geralmente, esse é um vídeo rápido, mas é isso. Então, antes de atualizar, lembre sempre que eu falo aí, faça um snapshot, se você for fazer direto no ambiente de produção, porque se der problema, você consegue voltar. De preferência, sempre teste no ambiente de homologação, ver como se comporta, ver como se comporta a atualização do agente. Então, depois de você tomar essas devidas precauções, aí você vai e atualiza para evitar qualquer tipo de problema. E eu gostaria de saber em que versões que você está, se puder deixar aí no comentário, se vocês já estão na 4.5.1, se vocês já estão em uma outra versão mais atual, ou se vocês estão usando uma versão muito antiga, com medo de dar algum problema no seu ambiente, deixe aí no comentário. E o que você achou, né? Tem bastante atualização aí, bem bacana, que eu acredito aí que vai auxiliar bastante aí no monitoramento do seu ambiente. Então, até a próxima, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha aí nas suas redes sociais. E até a próxima, pessoal.